Passo a palavra à deputada Benedita da Silva pelo prazo de até sete minutos e meio. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou um substitutivo na forma de voto em separado. O que eu passo a ler alguns dos artigos desse substitutivo, porque ele vai... Desculpe interromper, mas eu vou reforçar aqui o pedido do plenário mais uma vez para garantir a fala da senhora. Sei que todos aqui querem ter oportunidade de ouvi-la e quero mais uma vez reforçar ao plenário para que a gente possa fazer silêncio nesse momento importante de discussão da matéria e garantimos aí a fala dos deputados e deputadas. A palavra à deputada Benedita. Então, como dizia, senhor presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem um voto em separado, que eu passo a ler esse voto em separado. O relator do PL 6787-2016 promove relevantes alterações no conteúdo do projeto original apresentando um substitutivo que reescreve a CLT, dispondo sobre 95 artigos entre modificações na redação e inserção de novos dispositivos, além de interferir em outros 17 artigos seletistas para fins revogatórios. Muda o título terceiro das normas especiais de tutela do trabalho, alterando dois artigos, porém um deles de alto impacto para as mulheres. Do substitutivo apresentado pela nossa bancada, eu quero dizer que prevalece as modalidades contratuais das reformas pretendidas pelo governo, de trabalho temporário ou de parcialidade de jornada, a sinalização de grave piora no mundo do trabalho no Brasil, pois o substitutivo que apresentamos aborda diferentes temas, mas prioriza mudanças nas regras vigentes sobre a terceirização, a superexploração da força de trabalho e a regulamentação da terceirização nos moldes de esforços na recente lei, faz surgir uma insegurança predominante nas relações laborais do país, ao substituir a regulamentação existente por uma nova regulamentação, que desfigura a natureza do vínculo e aprofunda as possibilidades de flexibilização, afronta toda a sistemática constitucional construída em torno da proteção social do trabalho, inclusive pelo reconhecimento de que a parte subordinada é que oferta sua força de trabalho e é aquela a receber a regulação protetiva do Estado, considerando que no capitalismo o poder econômico e as empresas contratantes determinam e dominam a demanda do mercado de trabalho. Assim, é apresentada a reconfiguração das regras pertinentes à terceirização das disposições sobre o tempo de trabalho. A proposta quer alterar a legislação do trabalho para definição da jornada máxima de 40 horas semanais, regular o tempo de deslocamento para o trabalho, sempre primando pela fixação de circunstâncias por negociação coletiva, mais favoráveis aos termos expostos em lei. Das questões sindicais, as disposições relativas à representação dos trabalhadores no local de trabalho, somente faz sentido se fortalecer a capacidade representativa das organizações sindicais aos ditames da Constituição, artigo 8º, parágrafo 2º, 6º da Constituição Federal e das normas internacionais. A proposta, como estava no projeto e substitutivo do relator, acaba por fragilizar os trabalhadores e desproteger a ação sindical. Sr. Presidente, está impossível fazer uma leitura com um barulho maior do que a minha voz. Gostaria que V. Exª solicitasse ao plenário. Mais uma vez, eu quero solicitar a todos os assessores, a todos que estão nos visitando, não é possível que a deputada não tenha condição de falar aqui. Uma palavra, deputado Benedito. Da regulação da despedida arbitrária, a Convenção nº 158 não institui a estabilidade no emprego. Em resumo, ela estabelece a proteção contra a despedida arbitrária na forma da lei, tal qual previsto no inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal. A ideia central da Convenção é a de se garantir ao polo mais fraco da relação de emprego condições adequadas de se defender ou, como sustentado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra, a aplicação da Convenção 158 representa um fator de justiça social e de democracia nas relações entre o capital e o trabalho, reiterando o valor social do trabalho. Desta forma, dispor da legislação nacional sobre o tema da despedida imotivada, que se coadunará com o relevante momento do Brasil, que necessita de relações de trabalho estabelecidas em fortes condições para o enfrentamento da crise retomada do seu desenvolvimento econômico e social, com respeito à dignidade e aos valores sociais do trabalho, como preconizado em nossa Constituição Federal. da conduta antissindical. A proposta apresentada é de uma ação específica voltada a combater uma das mais graves condutas verificadas nas relações do mundo do trabalho, a chama conduta antissindical. É preciso que esta comissão adote uma postura de responsabilidade sobre as consequências dessa reforma para o futuro do país. Por essa razão, é expressado nesse voto a nossa posição contrária ao 6787-2016, em que pese ainda o senhor relator ter atendido algumas das emendas apresentadas e o fato de dizer que ao final ainda nós teremos outros tipos de entendimento, que ele poderá agregar outras emendas, é que nós pedimos realmente que nós tivéssemos aqui o adiamento desta votação, porque queríamos também dialogar com o próprio relator e com a presidência na perspectiva de que fosse retirado deste relatório os artigos que realmente ferem os direitos dos trabalhadores, que precarizam o trabalho neste país, que faz com que nós não tenhamos qualidades na prestação de serviço, porque, segundo o que nós ouvimos do relator e das audiências públicas aqui solicitadas, é que nós, com essa medida, nós não, que eu não votarei nessa reforma, mas que essa reforma será salvadora e criará um milhão de empregos imediatamente, logo que ela for promulgada, então nós teremos um milhão de empregos nesse país. Mas, ao mesmo tempo, nós ouvimos de que temos mais de 13 milhões de desempregados nesse país, portanto, essa reforma, ela não é uma reforma que avança, ela não é uma reforma que inclui, ela não é uma reforma que está longe de dar uma estabilidade na política econômica, através da venda e da produção do trabalho da mão humana brasileira. Portanto, senhor presidente, é nesse sentido que nós apresentamos o nosso voto em separado, não a esta reforma.